E aí galera, tudo bem? Eu sou o Bruno de novo vídeo pra vocês. E nesse vídeo aqui vamos iniciar com o NERDICS, a série de Dragon Ball Z no Brasil. O World Bank e o Paul Bank se transmitem diretamente em uma nova série aqui no canal, Nerds Gameplay, pra vocês. Vai, vamos iniciar aqui o primeiro episódio. Bom, a gente escolhe qual o rastro. Ó, margem, defesa alta, o que vocês vão ver. Cara, bora esse saiadinho? Eu prefiro o rastro do que? O que? Rastro do que? Tá aqui embaixo, vida alta, o ovo tem que estar aqui dentro. Pronto. 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 Eu vou de mais rindo. De mais rindo, não. Não, não. Masculpa. Bem que o masculino também parece mulher, né? Se eu não vou falar, eu vou falar. Tá bom, a altura... Vou ficar mais chica. Não, tá muito linda. Não, não, não. Isso, bem magro. Vamos colocar parecida com mais rindo. Não, não. Não, não quer mais rindo, não. Não, não quer mais rindo, não. Você quer colocar quatro? Eu não sei. O que é o segundo olho? Tem certeza? Sim Caraca A boca fraca Não, precisa deixar ele só no olho Nossa Espresso parece um vermelho ou é impressão minha? É vermelho. Nossa, imagina vermelho. O que ali parece mais um... Nossa, isso daqui é a roupa de cima. Bota azul. Amarelo, troca e verde. É vermelho. É vermelho. É vermelho. É vermelho. É vermelho toda hora. É vermelho. E esse é o nosso mais lindo. Nome? É vermelho. É vermelho. É vermelho. Perto ou equilibrado? O que? Vamos pra ele, vou ter que mudar. Vamos lá, pessoal. Agora começa a subir a prazer. Sou nisso. Ou? Conquistar esses blocos que é fácil. E a gente também vai tentar invocar o cheiro. Cheiro. Caraca, não sou possível. É... Eu já invoquei uma vez e ele não dá item bom. Praticamente, não dá nem tudo. Ele não tem opção boa de... Nossa, que serrilhado. Mas já tem. Tá luxo. É, ele tá tão ruim, mas também não tá a melhor coisa do mundo. É, ele tá muito ruim. 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 Vamos tomar burbute agora. Aaaaaah! Burbute! Só pra começar. Só pra dar aquela de ver. Eu acho que você já percebeu que o meu monitor não quer dar a pessoa. Mano, eu acho bem estranha a forma de ter um lá de burro. Porque não, primeiro é pra lá. E aí, eu vou dar um lá de burro. Praticamente, olha lá de burro, é um borde. Vou dar um algo dele. Então eu vou dar um burro. Né, o que eu vou dar um burro? Que barulho. Que barulho. Então eu vou dar um burro de burro. É, o que o que você então sabe? Espera pra ver que muita gente tá falando de alfim? Eu neosto. É? O que eu tô todo? Na frente. Agora é o canal da RQ. Eu faço a minha frente, né? Gente! Os dadores da minha vida são sentidos! Os caras que eu amo! Eu amo! Mateo! Gente, lembrando, deixa aí no vídeo, eu sou um meteoro de like! Vamos lá! O Dr. Frank! Mori! O Dr. Frank! Coitado! Olha esse grito de... Não, mano! Não vira pra lá aqui não! Vamos derrota aí! A gente vai matar o Frank! Mas o Hugo tem... Acho que ele tem... Eu acho que ele tem o olho atrás da cabeça! Eu acho que ele tem o olho atrás da cabeça! Eu acho que é isso pra ele, velho! Ele... tipo... O Dr. Frank está na frente dele e ele ataca pra trás! Eu acho que é... Ele deixa a... A cabecinha dele... Caraca! Olha só que o Dr. Frank! 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 É isso aí! Como é que está o vídeo? Oito minutos e trinta e quatro segundos! Bonitinhos! O Dr. Frank! 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 É o seguinte! A gente está em Tukitok City! Que é... Meio que... A cidade dos carros do tempo! É uma ilha voadora! Então vamos lá! Como é que começa a nossa... O Dr. Frank! O Dr. Frank! O Dr. Frank! O Dr. Frank! Esse vídeo direto vai ter... Dezesseis minutos galera! Aproveitem! . Esse 16 minutinho... Milagroses... De Dragon Balls Universo! Deixe isso mesmo até a hora de Like! Compartilha! Se inscreve no canal! Porque o canal é molado. Aqui ó, o Majin pula até de alegria, mano. Aqui ó, ele vai dar uma voadora no carro. Cara, namorado, quando ele pulou, parece que tem uma voadora. Não, não, não. Mano, opa, cara, é isso. Parece o nome de deuses. É isso que eu ia falar agora, quando sai a introdução. Mas é, mas é, não. Acho que é, cara. Não sei, acho que é. Não, é, não sei qual. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou falar com o FIA. FIA. Não, é FIA. É baixinho, então é para o Zé Alvador. Vamos lá, vamos lá, amiguinhos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para 15 inscritos. Vamos ver até mais 5 inscritos. Vários com a gente, para o Zé Alvador. Quando a gente vai lá, vamos lá, vamos lá. Mais tempo a chegar a desinscrito Que viva o sonho da campanha do canal A maravilhosa aventura Lá, 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 lá Tup, 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 tup Lá, 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 lá A sua passiva aventura Mãe, lá, 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 lá A casa não dá de escrito É escrito? É a gata não é escrito Não, não, deixe aí nos comentários dos vídeos que vocês querem mais Dragon Ball Monster Lembrando que se vocês gostaram, deixa o like E coloca aí nos comentários se vocês querem vídeo de eu jogando Dragon Ball Monster vs o D&D Mas é currando, né galera? E quando a gente postar esse vídeo, se vocês quiserem, claro Deixa aí quem é outro que você vai fazer o D&D Não era para acontecer, era para o Hadith morar sem ele Vamos lá Eu acho que o D&D E essa voz aí em inglês é mesmo do Doutor Eggman, né? É, é mesmo do Doutor Eggman Pienso vai ser a nossa primeira batalha para mudar a história, para colocar ela Vamos lá, por favor É provável que o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mais longo do que 16 minutos A primeira batalha de Doutor Eggman A primeira batalha de Doutor Eggman Isso também não era para acontecer, é mesmo do Doutor Eggman Isso também não era para acontecer, é mesmo do Doutor Eggman O Doutor Eggman Isso também não era para acontecer, era para o Hadith morar sem ele É a mulher, é mesmo do Doutor Eggman Se você quiser, é mesmo do Doutor Eggman Mas... Eu tenho certeza que alguns de vocês vão confiar. Eles estão em resposta. Basta, é que a gente vai ter muito tempo. Mas o seu avião está muito tempo. Então, eu vou fazer isso. Você ouviu irem? Ok, bom. Agora, eu vou me botar você para o seu time antes. Listen... Esse rand é mais forte e mais forte do que uma história. Agora eu vou fazer isso, então. Eu vou fazer isso, então. Eu vou fazer isso. O que que é isso? Eu vou deixar que minha partilha, o cara adora a fila gritinho. Vem aqui que eu vou abrir. Ficou logo, cara, por favor, se não a gente está logo aí pra gente se expressar, né? Terceiro at turns do muito hemisphere,bscotch seis euros. Você deu mal para mim? Esse é o que eu estou falando com ela. Vocês são osill 分 calçados. Nãoستos. Eles são os charterinos. Eu, eu entregava! Você nunca pode fazer algo induzir. É isso aí. Muito obrigado! Ahhhh, demais ribeeees. Eu não vou ficar agora pra você ficar com isso. Não, dá hora de desligar a gente. Não, sai pro lado, sabe que vai caindo. Se não for. Não vai me ensinar a gente agora pra nós. Uh, não, 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 não. Mata, mata, mata. A gente ta morrendo! A gente ta morrendo! Morreu! Galera, o poder de uma outra de vocês é mais de 8 mil. Isso é totalmente possível. E bom, galera, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Agora, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu melhor ano de noite. Compartirem esse vídeo e se inscrevam no canal. Galera, fala. Não, calma. Vamos só esperar acabar isso acontecendo. E mavel. Não vai ficar na mãozinha. Agora a radice é um pouquinho recente ainda. Não é acho que é um gosto, né? E bom, galera, o vídeo vai acabando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não gostem. Compartirem esse vídeo. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.